Salve, bobos. Bom dia. O Dinizado aqui. Nesse vídeo, vamos continuar a sequência de vídeos da Chevrolet, de times da Chevrolet. Vou trazer a Routalzinha aqui agora. Minha Routal está assim. Ela está de Roma e reminiscência. Não faz muito sentido uma Chevrolet bruxa, tá? Você não está vaporizando, né? Não faz muito sentido você colocar bruxa nela. Nem muita prof. A minha está com muita proficiência aqui, mas é porque o set dela tem muita proficiência. Não tem muito o que fazer, né? Mesmo eu não querendo, o substatus dela tem muita proficiência. Tipo, aqui tem 58 de prof. Não sei de onde está vindo todas as proficiências. Aqui tem mais 21. Não tem, mas 21% de ataque, né? Não dei muita sorte em dano em vida. Mas sim, ela tem proficiência porque está no substatus. Talento dela está 10, 10, 9 e C1. Os outros bonecos estão iguais aos do vídeo, né? A Chevrolet Z aqui de Antigo Ritual. Eu só upei um level a mais do ult dela, tá? Você ir 5 antes, né? C1 continua igual, né? Aqui está ainda de Última Corde, de Trupe. Aqui ainda está de Selo e Fisgada. Tá? Vou usar esse time aqui com a Chevrolet Z. Com a Rutal. E bora ver como é que faz, né? Essencial aí, Fischl sem skin. Aqui eu tenho um problema que normalmente eu uso a Fischl no 3 e a Xang no 3. Acho que eu vou deixar a Fischl no 2 mesmo. E aquele time para ir rapidinho lá do 2, né? Pegar algo para não influenciar no dano. Vai ter que ser o efeito de cura, né? Porque HP abaixo de 50% da Rutal acaba conseguindo isso, dependendo da situação. Mesmo na primeira sala. E aqui aumenta o dano. E o efeito de cura aqui é o que menos vai influenciar. Tá. A rotação eu vou começar com o corvo da Fischl para a gente fazer a sobrecarga, né? Eu coloquei Bennett. Calma. Eu tenho bobo, eu tenho bobo. Calmou! Coloquei Bennett. Deixa eu destrocar aqui. Eu vou começar com o corvo da Fischl. E depois eu ulto de Fischl. Faz aquele esquema. Dou o corvo dela, faço a sobrecarga. E depois eu ulto pegando o Snap. Me parece uma ideia melhor. Eu vou automático o Shang Bennett aqui, né? Do lado. Tantos anos fazendo isso. Shang Bennett. Beleza, efeito de cura. As auras super Sayajin saindo da Rutas. Vamos começar com o corvo. Dou o ult, faço a sobrecarga. Dou o e, pego o buff. Tem que ser o e carregado, lembrando. Volto aqui e pego o Snap também na Fischl, né? Aqui já era pra ele ter deitado. Se eu tivesse acertado o combi tudo certinho. O corvo da Fischl aí. A gente vai voltar e voltar com ela de qualquer jeito aqui, né? Colocar o corvo mais posicionado pra cá. E assim que eu matar o bicho, o corvo começa a bater ali. Dá pra eu ter matado um pouco mais cedo, né? Dá pra fazer uns 9 e 20 e poucos ali. Tipo uma rotaçãozinha a menos. Porque o bicho fez uma animação a mais. Faz o que? Então, tipo, um pouco mais. O que é que é isso? É que eu tenho que ir embora. Eu sei que eu tenho que ir embora. Não, eu tenho que ir embora. Eu sei que eu tenho que ir embora. Agora pode pegar defesa aqui A defesa vai aumentar alguma coisa não Dessa vez eu vou jogar o Guba Antes de ir pra Chevreuse Porque todo mundo sem recarga Começo até de Guba inclusive Aqui Acho que o recarga está um pouco ruim Mas até que não está tão ruim Eu estou fazendo qualquer rotação Para a gente não perder muita energia Para passar com energia para a próxima ação Eu não me preocupei muito no E carregado ali Eu não me preocupei No Tupa Tupa né Aqui eu consigo Infelizmente eu vou pegar e restaurar a vida Pode atrapalhar um pouco o dano da Ruta Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Deu ver balanceado, né? Graças a Deus. É balanceado, é balanceado. Vamos ver se a gente consegue fazer uma rotação a menos. Que nem eu falei, tipo, tentar uns 9 e 20 na primeira sala, só pra ver. Claro, a gente não vai ficar tentando infinito aqui, né? Como se fosse um... Aqueles showcases de YouTube que o cara tenta 500 milhões de vezes e só aposta a certa. Vamos ver... Vamos tentar mais uma ou duas vezes e ver como é que fica aqui, mais ou menos. Botou o ult da ficha, né? Provavelmente o ult da ficha aqui dava, né? Não? Até deu animação aqui, né? Não sei se eu vou... Será que tem mais algum time pra mim que a gente pode testar? Testar com a Rutal? Foi rapidinho, né? Talvez é pra testar mais alguma coisa nessa mesma pegada. Assim, eu consigo pensar em Paul Bennett, né? Tipo, daria pra pôr a Beidou, mas Beidou contra um boss só é meio paia, né? Daria pra substituir alguém ali pela Beidou. Ficha ou a própria Xiang, mas tem que ter mais de dois bichos. Daria pra substituir... Substituir mais quem? Daria pra substituir a Xiang pelo Bennett, talvez? Daria. Mas aí seria bem difícil manter também a Rutal com pouca vida. Mas daria pra substituir a Xiang pelo Bennett. Ah, daria pra poliza, né? Provavelmente o Bennett aqui não deve ser tão legal, né? Eles vão tentar o Bennett. Hum... Hum... Essa animação é a pior disparada. É muito ruim, né? Mal dá pra acertar o bicho. Ele faz muita animação estranha. E ainda voa depois. Isso vai ficar ruim, mas grande culpa é dessa animação também. Animação horrível. Hum... Ele só vai cair, velho. 9-20 ele tá se transformando ainda. Vamos tentar uma animação melhorzinha, vai. Qualquer uma outra, sem ser essa. Mesmo que tenham os melhores do que outras, vamos tentar pelo menos uma melhorzinha que essa. Eu tô ficando aqui atrás pra tentar forçar uma... Um... Ai... Pra tentar forçar uma animação melhor. Eu achei que eu tava de Chevrolet. Eu usei Chevrolet no 3 agora. A gente tava no 4, né? Na outra. Eu tô ficando aqui atrás pra tentar forçar uma outra animação, inclusive. Ele vai fazer essa de novo. Ele não quer outra animação. Ele quer essa? Ele não quer nos ajudar. Vamos aceitar essa então, né? Eu vou fazer aqui. Hum... Ah, mais um, mais um, mais um. Ah, me dá outra animação qualquer, Cubo. Vou colar nele agora de qualquer jeito, vai. Ficar longe não tá ajudando. Ah! Tem que ser útil antes. Por isso que eu coloquei Chevrolet usando o 3 aqui, tá tudo estranho. É melhorzinha essa daí, porque pelo menos ele já voa de uma vez, né? Já transformou. Bem melhor. Bem melhor. Nossa, isso aqui também... Isso aqui é premium, não? Isso aqui é bom. Não precisa de dois elétricos aqui, só umzinho. Pois não, é isso que você pode encontrar. Vamos voltar com mais ninguém Voltar já mata os dois E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ela nunca fica abaixo de 50% da vida Ah, cadê o meu corno? Morreu numa zona Ah, um pedaulzinho no corvo Cadê o corno? Cadê o meu corno? Tadinha, ela tem 14 mil de vida, minha ficha Tá faltando vida e defesa nos substatos dela 14 mil de vida Tomando o vapo do Tupa Tupa aqui Ela morre numa zona Fui Fui Tá Ok Bom, acho que esses são os times, né? Dá pra pôr também um Thomas No lugar ali do Bennett, né? No lugar da Chiang Se quiser um escudinho, alguma coisa assim Dá pra pôr uma Beidou, que nem eu falei No lugar da Chiang ou da Fischl também Tem que manter um elétrico, né? Então o Thomas não pode entrar aqui no lugar da Fischl Teria que entrar no lugar da Chiang mesmo Mas a sua intenção é manter a Chevrolet, é claro Poderiam entrar um Thomas aqui Um Bennett aqui Algumas variações assim, né? Legal, legalzinho, legalzinho Não é ruim não Bom O vídeo da Rotal foi esse Talvez a gente teste mais algumas outras coisas depois Mas bora pra um próximo vídeo, né? Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança